O humorista Eros Prado, o inconveniente do Pânico na Band, apresentou o espetáculo Rir é o Melhor Remédio no Modo Vila. Ao público, muitas gargalhadas. Acabaram de mandar um WhatsApp para fazer uma gravação, agora que eu vou ter que sair mesmo com vocês aqui no espaço de chão. Valeu! Valeu, galera do TudoUp aí. Prazerzão estar com vocês aqui, brigadão. Cara, a Americana é uma cidade que é vizinha da minha cidade. Eu já fiz teatro aqui em Campinas, então eu sempre tive contato com a galera, tem muitos amigos aqui. Já fiz outros shows mais outras vezes aqui também. Pô, a galera aqui é muito boa, né, cara? A galera do interior de São Paulo, toda região, sou do interior de São Paulo. Então acho que é a mesma coisa, né? Todo mundo passa por aquilo que a galera passa, as dificuldades, pelas alegrias. Então acho que fala assim, é fácil. É fácil. É fácil porque é, cara, do meu povo, da minha galera. É legal que assim, eu sou do teatro, não sou de stand-up. Mas aí eu também caí nessa onda do stand-up aí, até puxado por um amigo Luiz Paixão aí, que é um ótimo roteirista, um ótimo humorista. Falou, pô, vamos fazer stand-up também, né? Sucesso na TV, projetos por aí, o que que vem? O legal, a TV, pô, Pânico é, acho que pra quem é humorista, Pânico é um programa que todo mundo gostaria de participar, fazer, dar ideia. É um programa muito aberto, né? Tudo e a ideia. Eu também agora entrei na silêncio aí dos youtubers, dos youtubers e tal, que eu acho bacana. Porque às vezes tem coisas que a gente não pode falar na TV, que às vezes nem na internet a gente pode, por ser aberta. Então eu tô com um projeto novo, que é um canal no YouTube, que eu levo o meu nome, né? Eros Prado. Postando um vídeo toda semana. E eu tô indo bem orgânico, mas orgânico, assim, pra quem é a internet, sabe que orgânico é quando você não estimula a inscrição das pessoas através de compra da internet, sabe? Não tô estimulando nada. Quero ver isso que a galera... Eu tenho certeza que quem tá ali é porque assinou de verdade. Não é alguma máquina, alguma coisa que tá fazendo todo esse trabalho. E tá sendo bem legal. A partir de uma semana, pra cá, começou a ver pessoas na rua falando do canal. Não só da TV, mas também do canal. Pô, legal pra caramba o canal, tal pegadinha que você fez. Então eu acho bacana. Com sucesso. Valeu, muito obrigado pra vocês. Um abração pra galera aí. Valeu. Cornel Procopio Paraná trabalhava de animador de hotel. Uma noite quente, super agradável, muito gostoso. E jogo do Brasil, casa cheia, o Eros detonou. Foi muito legal, como a gente já tava esperando que ia ser muito bacana. Ele tá com texto novo, com piadas novas. E a gente não esperava nada menos do que foi hoje. Foi muito legal, graças a Deus. Quer falar pra gente de um evento super bacana que vai ter aí? Que é uma coisa pros caras que gostam de uma barba. Como que é isso? Exatamente. Dia 19, segunda-feira, nós vamos fazer um evento pra Barbudo. Claro, casa tá aberta, pra quem não tem barba também. Porque vai ser muito legal, vai ter várias atrações. Então, nós fizemos uma parceria com o Alisson. É o Alisson Retro e o Urban, com o Rodolfo. É na segunda-feira, então nós vamos ter a Banda Guise, que é uma banda de rock clássico de São Paulo, excelente, muito top. Já tocou aqui no Vila. Nós vamos ter dois estúdios de tatuagem, do Japa e da Fernanda. Também muito bacana, conhecida na cidade. O pessoal gosta muito deles. O Alisson tá trazendo cinco profissionais pra fazer a barba na hora aqui. Então, no meio do rock and roll, vai ter estúdio tatuando, vai ter o pessoal fazendo a barba. O pessoal da Fine Decor. O Fred também, que acreditou no nosso projeto. E vai estar junto com a gente. E vai estar expondo os móveis vintage dele. Muito legal. Vai ser um evento, assim, voltado pra homem. A Luca Fé, o Lucas, tá junto com a gente. Também vai estar expondo as roupas, a loja dele. Vai ser um evento muito legal, muito bacana. Estão todos convidados. Olha o viado de camiseta preta. Olha o viado de camiseta preta. Olha o viado de camiseta preta. Se sorriu, vem fazendo uma chupeta. E aí